Mas o amado do Giló só existe nas mãos que não sabe preparar o que sabe de Giló, bem. Eu arrependo, não dá pra saber, né? Eu arrependo. Dona Galva? Pode fazer, bichão. Se estiver jantando até hoje, eu vou lá. Santificação é a mesma coisa. Só é amargo na mão de Deus que sabe fazer. Agora, se você ficar à disposição de Deus... Eu vejo gente que às vezes quer pegar o receituário errado. Ele quer fazer da performance dele. Não, eu vou fazer assim porque dormi, gostão. Entra na performance de Deus porque ele sabe do seu limite, sabe da sua força e sabe até hoje se aguenta. Vai ser mais igual Isaías. A primeira coisa que você faz é... Mas aí quando a praça toca, você sai queimado, cheio da unção. E você começa a dizer... A virgem concederá e dará luz ao filho. E o seu nome será Emmanuel, que traga os interesses conosco. E o nome dele é maravilhoso, conselheiro, forte, maior de eternidade e principina. Só pode falar de Deus quem experimenta de Deus. Só pode falar de Deus quem exala a Deus. Quem vive em Deus. Quem inspira a Deus. Quem aspira a Deus. Só pode falar de santificação. Quem vive em santificação. Só pode falar da oração. Quem vive em oração. Só pode falar de jejum. Quem vive em jejum. Só pode falar do céu. Quem é do céu. Quem vive no céu. Quem busca a céu. Quem depende do céu. E quem pensa no céu. O importante não é como ele entrou. O importante é como ele saiu. Alguém que viu entrar disse que está pegado. Está sujo, está contaminado. Mas a hora que vem saindo, fala é prazer. O homem é pra cor, que é só fala do céu. Não tem mais abandonamento pra ninguém. O homem olha pra si e está dizendo. A gente tem que tomar decência. A gente tem que tomar tempo. A gente tem que ser chão. Pegou ou pegou? Não importa como você entrou e chegou. O importante é o que Deus está mandando do altar. E está dizendo. O importante é como você vai sair. E como é que eu saio? Cheio de braço. Se é prazer onde Deus está quer. Você é desantirado do fogo. Pra quem mais que a sociedade. Em nome de Jesus. E esse curva da cabeça e fecha os olhos. Pra você que está afastado. Pra você que ainda não é crente. Pra você que ainda está desanimado. Pra você que ainda não se decidiu pela santificação. De olhos fechados. De cabeça curvada. De olhos fechados. De olhos fechados. Aqui é caminhado demais. Faz no coração ouvir tua voz. E me chamar, me chamar, pra pé que tu Sua senhora devo calçar Dove me promarga, por favor Que loucura e me apreta minha mão Faz meu coração ouvir a voz Calma o meu coração com sua voz E me chamar, me chamar, pra pé que tu Só assim eu não me sinto só Eu sinto ele aqui amanhã Porque estou com o microfone, não Porque na verdade eu descobri Que o que eu preciso existe Jesus Cristo Senhor Mas meu coração é que é posto de paz E me chamar, me chamar, me chamar, me chamar E me chamar, me chamar, me chamar E me chamar, me chamar, me chamar E me chamar, me chamar E me chamar, me chamar, me chamar E me chamar, me chamar E me chamar, me chamar, me chamar E 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 me chamar E o tempo da volta Vai dar as quantas águas Que eu te lembro E o que o Senhor sente Por mim, eu sei Que como vai se cumprir E o tempo da volta Vai dar as quantas águas Que eu te lembro E o Senhor sente Por mim, eu sei Que tudo, que o tempo Que o tempo, que o tempo Que o tempo, que o tempo Que o tempo não pode acabar Deve dar as quantas águas Que eu te lembro Vai dar as quantas águas Eu, 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 eu Que tudo vai dar as quantas águas E o tempo E deixa eu tocar E deixa eu tocar E deixa eu tocar E deixa eu tocar E deixar a alma Deixa a sua vida E deixar a sua vida me deixa, me deixa, me deixa, me deixa restaurar, me deixa restaurar, me deixa te cuidar, me deixa dizer, me deixa aprender, me deixa, 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 me E agora, ele tá aqui, ele tá aqui, Jesus tá aqui, Jesus tá aqui, Jesus tá aqui, Ele volta, ele volta, restaura, se enche, consola, figura, figura, serresta, liberta, liberta. Céu de cómplice Amém. 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 E falando assim, digamos para o André. Por essas filhas e essa mulher estão mesmo com ti. Jesus está fazendo bem. Se tem que abrir a mão, se tem que abrir a mão. Se eu só abaixo um pouco quando eu vou te encarsurrar. Se tem que abrir para cá, fecha do olho, fecha do olho, fecha do olho. Se a sua paixão me abençoe a sua vontade Deus é em nome de Jesus Esta noite O exército Fora glória Entre nós Ele é em nome de Jesus Deus é em nome de Jesus A questão das minhas O pai de aceitar o Senhor esta noite A Deus é em nome de Jesus Que o Senhor possa revoltar a volta Que o Senhor possa trazer ânimo Que o Senhor possa trazer A força da alma de Jesus Deus lhe dá os corações Aqui nesta casa E assim como o Espírito vai ver no mar Em a cruz dos apóstolos O Senhor esta noite Eu peço ao Senhor Ao desciverem a vida Eu peço também Eu peço o Espírito Eu peço o Espírito Santo Agora batiza Jesus Com o Espírito Santo Batiza Jesus Com o Espírito Santo Batiza Renovar 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 Na brincadeira É Eu peço o Espírito Santo ミ 씨 Moisés 2 5 7 5 6 6 7 7 8 Amém.